Eu a cantar já percorri nosso país Não me senti muito bem Fui ao doutor que me proíbeu de cantar Pedi ajuda a Cristo, nosso Senhor Quero voltar a ser calceteiro e cantor Hoje estou bem, está na hora de voltar Tu Jorge Moreira voltou Porque tinha saudades de cantar De ver vocês com os bracinhos no ar O calceteiro já voltou O Jorge Moreira voltou Porque tinha saudades de vos ver E para quem pensou que eu estava a morrer O calceteiro já voltou Jamais me esquecerei das minhas plateias De toda a gente que me vinham ver cantar Daquelas salas que estavam sempre cheias E dos amigos que me vinham apoiar Guardo comigo para toda a eternidade Todas as palmas nas minhas atuações Sendo em vila, aldeia ou em cidade Gostei de todas e Deus sabe que é verdade Muito obrigado aos membros das comissões O Jorge Moreira voltou O Jorge Moreira voltou Porque tinha saudades de cantar De ver vocês com os bracinhos no ar O calceteiro já voltou O Jorge Moreira voltou Porque tinha saudades de cantar De ver vocês com os bracinhos no ar O calceteiro já voltou O Jorge Moreira voltou Porque tinha saudades de vos ver E para quem pensou que eu estava a morrer O calceteiro já voltou Conhece um homem, fala tão mal português Troca os Fs pelos P's e pensa que está na moda E quando vê um casal de namorados Ao pé do rio deitados Começa a andar à roda Depois a pensar, depois começa a falar Se os beijos ou a beijar Já lhe vão estragar a poda Fica um aviso, não me podam no juízo Tu ainda és um verniz E tu menina és tão nova Por favor, não me podam no juízo Indo para casa que já me vejo estar em brasa Mas por favor, não me podam no juízo Atualmente, diz ele a toda a gente Fico feliz e contente Se ele começa a nascer Na namorada Puma toda descascada Pingo que não beijo nada Mas o que eu quero é ver Nem imaginam Como o rapaz desapina Quando canta uma cantiga Até as pedras vá a estraver Mesmo cansado Eu não sei ali do lado Fico todo consolado Quando os vejo o poder Mesmo cansado Eu não sei ali do lado Fico todo consolado Quando os vejo o poder Por favor, não me podam no juízo Mas por favor, não me podam no juízo Indo para casa que já me vejo estar em brasa Mas por favor, não me podam no juízo Por favor, não me podam no juízo Mas por favor, não me podam no juízo Indo para casa que já me vejo estar em brasa Mas por favor, não me podam no juízo Por favor, não me podam no juízo Mas por favor, não me podam no juízo Indo para casa que já me vejo estar em brasa Mas por favor, não me podam no juízo Por favor, não me podam no juízo Mas por favor, não me podam no juízo Indo para casa que já me vejo estar em brasa Mas por favor, não me podam no juízo Sou calceteiro, gosto da senta à pedrinha Sou calceteiro, tapo buracos na estrada Sou calceteiro, mas que feliz sorte a minha Pois passo o dia sempre a dar a martelada Isso A vida de um calceteiro É uma vida amargurada Trabalha de sol a sol Para ganhar pouco ou nada Martelamos nos caminhos Também em casa privada Passamos o dia inteiro Sempre a dar a martelada Sou calceteiro, gosto da senta à pedrinha Eu Sou calceteiro, tapo buracos na estrada Sou calceteiro, mas que feliz sorte a minha Pois passo o dia sempre a dar a martelada Sou calceteiro, gosto da senta à pedrinha Eu Sou calceteiro, tapo buracos na estrada Sou calceteiro, mas que feliz sorte a minha Pois passo o dia sempre a dar a martelada Nem é preciso estudar Para seres bom calceteiro Basta apenas ter nascido No lugar que sou volteiro No lugar que sou volteiro Até o meu filho mais velho Que logo de madrugada Já está a pé coitadinho Para dar a martelada Sou calceiro, gosto de sentar pedrinha Eu sou calceiro, tapo buracos na estrada Sou calceiro, mas que feliz chorta minha Pois passo o dia sempre a dar a martelada Sou calceiro, gosto de sentar pedrinha Eu sou calceiro, tapo buracos na estrada Sou calceiro, mas que feliz chorta minha Pois passo o dia sempre a dar a martelada Sou calceteiro Gosto de assentar pedrinha Sou calceteiro Tapo buracos na estrada Sou calceteiro Mas que feliz sorte a minha Pois passo o dia sempre a dar a martelada Sou calceteiro Gosto de assentar pedrinha Sou calceteiro Tapo buracos na estrada Sou calceteiro Mas que feliz sorte a minha Pois passo o dia sempre a dar a martelada Saltar de pé juntos Mão esquerda no ar Direita bate a palma Mãozinhas a banar Agora vai para baixo Volta a vir para cima Mas que bela dança O toque da concertina O povo agora anda sempre um pouco triste Porque o que ganha pouco dá para comprar Com esta música a tristeza não existe Vamos para a barra Vamos lá todos dançar Saltar de pé juntos Mão esquerda no ar Direita bate a palma Direita bate a palma Mãozinhas a banar Agora vai para baixo Volta a vir para cima Mas que bela dança O toque da concertina Saltar de pé juntos Mão esquerda no ar Direita bate a palma Mão esquerda no ar Direita bate a palma Agora vai para baixo Agora vai para baixo Volta a vir para cima Mas que bela dança O toque da concertina Portugal é um país de tradições De muitas danças E de canções populares Sentimentais que derretem corações Mas esta música vai ser para tu dançares O toque agora anda sempre um pouco triste Porque o que ganha pouco dá para comprar Com esta música a tristeza não existe Vamos para a barra Vamos lá todos dançar Saltar de pé juntos Mão esquerda no ar Direita bate a palma Mãozinhas a banar Agora vai para baixo Volta a vir para cima Mas que bela dança O toque da concertina Saltar de pé juntos Mão esquerda no ar Direita bate a palma Mãozinhas a banar Agora vai para baixo Volta a vir para cima Mas que bela dança O toque da concertina Saltar de pé juntos Mão esquerda no ar Direita bate a palma Mãozinhas a banar Agora vai para baixo Volta a vir para cima Mas que bela dança O toque da concertina O toque da concertina Bate umas palminhas De braços no ar Abana o capacete Que a festa vai começar A entrada é livre Não pagas bilhete Para se enjuar E abanar o capacete Isso Abanar o capacete Agora é o que está a dar Para não dançar sozinho Arranja lá o outro par A morena está a chegar A loirinha já cá está Para abanar o capacete Até amanhã de manhã Bate umas palminhas De braços no ar Abana o capacete Que a festa vai começar A entrada é livre Não pagas bilhete Para se enjuar E abanar o capacete Bate umas palminhas De braços no ar Abana o capacete Que a festa vai começar A entrada é livre Não pagas bilhete Para se enjuar E abanar o capacete Abana o capacete Agora é o que está a dar Para não dançar sozinho Arranja lá o outro par Arranja lá o outro par A morena está a chegar A loirinha já cá está Para abanar o capacete Até amanhã de manhã Bate umas palminhas Bate umas palminhas De braços no ar Abana o capacete Que a festa vai começar A entrada é livre Não pagas bilhete Para se enjuar E abanar o capacete Bate umas palminhas De braços no ar Abana o capacete Que a festa vai começar A entrada é livre Não pagas bilhete Para se enjuar E abanar o capacete Bate umas palminhas De braços no ar Abana o capacete Que a festa vai começar A entrada é livre Não pagas bilhete Para se enjuar E abanar o capacete Bate umas palminhas De braços no ar Abana o capacete Que a festa vai começar A entrada é livre Não pagas bilhete Para se enjuar E abanar o capacete Bate umas palminhas De braços no ar Abana o capacete Que a festa vai começar A entrada é livre Não pagas bilhete Para se enjuar E abanar o capacete O João de lá de cima É um pequeno agricultor Para fazer as tuas terras Agora tenho um trator Tenho um cubota velhinho Que nem tenho ignição E para pegar coitadinho Já só pega de empurrão É o seu braço direito No inverno e no verão E de manhã bem cedinho E para compor vai o João No cubota devagarinho No cubota devagarinho No cubota devagarinho Mas não a sabes com força Que ele está a ficar velhinho No cubota devagarinho No cubota devagarinho No cubota devagarinho Mas não a sabes com força Que ele está a ficar velhinho Se não fosse o trator Se não fosse o trator O que seria do João Em tempos que não o tinha Fazia tudo à mão Carregado até cima Para ele tanto lhe faz Levanta faz cavalinho Quando é carregado atrás A alegria do rapaz Mas quando ele vem a passar Todos dizem ao João No cubota devagar No cubota devagarinho No cubota devagarinho No cubota devagarinho Mas não a sabes com força Que ele está a ficar velhinho No cubota devagarinho No cubota devagarinho No cubota devagarinho Mas não a sabes com força Que ele está a ficar velhinho No cubota devagarinho No cubota devagarinho No cubota devagarinho Mas não a sabes com força Que ele está a ficar velhinho No cubota devagarinho No cubota devagarinho No cubota devagarinho Mas não a sabes com força Que ele está a ficar velhinho No cubota devagarinho No cubota devagarinho No cubota devagarinho Mas não a sabes com força Que ele está a ficar velhinho Nunca vi tanto buraco Nunca vi tanto buraco Nas estradas de Portugal Estou a bater mal Estou a bater mal Nunca vi tanto buraco Do Algarve até ao Minho Tanto buraquinho Tanto buraquinho Nunca vi tanto buraco Nas estradas de Portugal Estou a bater mal Estou a bater mal Nunca vi tanto buraco Do Algarve até ao Minho Tanto buraquinho Tanto buraquinho Sou calcedero, esta é minha profissão E de martelo na mão, vou tapando os buraquinhos Uns são mais fundos, há outros que são baixinhos Uns já são bastante grandes e outros apertadinhos Tanto buraco para eu tapar Só não consigo, alguém tem que me ajudar Estão escondidos, que nem os vejo E alguns tenho que tapar a segunda vez Vou cair, está a gritar A mulher do meu vizinho Anda cá Jorge Loureiro, tapar o meu buraquinho Vou cair, está a gritar A mulher do meu vizinho Anda cá Jorge Loureiro, tapar o meu buraquinho Nunca vi tanto buraco nas estradas de Portugal Estou a bater mal, estou a bater mal Nunca vi tanto buraco do Algarve até o Alminho Tanto buraquinho, tanto buraquinho Sou calcedero, esta é minha profissão E de martelo na mão, vou tapando os buraquinhos Uns são mais fundos, há outros que são baixinhos Uns já são bastante grandes e outros apertadinhos Tanto buraco para eu tapar Só não consigo, alguém tem que me ajudar Estão escondidos, que nem os vejo E alguns tenho que tapar a segunda vez Vou cair, está a gritar A mulher do meu vizinho Anda cá Jorge Loureiro, tapar o meu buraquinho Vou cair, está a gritar A mulher do meu vizinho Anda cá Jorge Loureiro, tapar o meu buraquinho Nunca vi tanto buraco nas estradas de Portugal Estou a bater mal, estou a bater mal Nunca vi tanto buraco do Algarve até o Alminho Tanto buraquinho, tanto buraquinho Pegas ou não pegas minha tua larga? Agora vai Ha ha, é velhinha mas anda O tio Chico tem uma mota ligeira Mas coitadinho diz a todos que é pesada O outro dia levou-a ao garangista Modificou-a, diz que agora está quitada Já fez corridas, diz que ficou em primeiro Diz que na estrada com ele ninguém se mete Pensa que tem uma mota mil e cem Mas coitadinha parece uma trotinete Pararapapá, vai o Chico pela estrada fora Pararapá, papapá, papapá Olha o Chico vai-se embora Pararapá, papapá Vai o Chico pela estrada fora Pararapapá, papapá Pararapapá, papapá Olha o Chico vai-se embora Vai ao café com uma mota mais barato A trinta à hora e já vai de gás colado Pois chega a casa o motor já está tão quente Ainda estes dias, pois a mão ficou queimado Todos sabemos que o Chico é motoqueiro E a mota dele anda para a pente e para trás Quando ele passa todos dizem Olha o Chico Pelo barulho que a sua mota faz Pararapapá, papapá Vai o Chico pela estrada fora Pararapapá, papapá Olha o Chico vai-se embora Pararapapá Vai o Chico pela estrada fora Pararapapá, papapá Olha o Chico vai-se embora O guarda-lama já tem a tinta a sair O quadro de escape sai lume por todo o lado A luz da frente são a lume e a de dia O guiador já está todo empenado De vez em quando, quando lhe custa apegar Já é costume, tem que lhe lamber a bela Mesmo velhinha já toda poderia cair Pois mesmo assim todos querem andar nela Pararapapá Pararapapá Vai o Chico pela estrada fora Pararapapá Pararapapá Olha o Chico vai-se embora Pararapapá 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 Vai o Chico pela estrada fora Pararapapá 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 Olha o Chico vai-se embora Na minha terra, na rua, no moro A coisa está preta querem armar o barraco E os vizinhos todos muito nervosos Na discussão por causa de um buraco Um tal buraco aberto pela vizinha É um problema que os andam incomodar De vez em quando é tão grande a correria Quem vê o buraco corre logo para o tapar O padeiro e o carteiro e o falseiro também No buraco da vizinha já queiro mais sem Na casa de polícia não é conversa minha Está toda a gente a cair no buraco da vizinha Um padeiro e o carteiro e o falseiro também No buraco da vizinha já queiro mais sem Na casa de polícia não é conversa minha Está toda a gente a cair no buraco da vizinha Ontem à noite quando eu saí de casa No buraco eu fui dar uma olhadinha Escorreguei e quase fui lá parar Bem lá no fundo no buraco da vizinha Eu dei um grito e saí apavorado Corri para casa e tranquei-me na cozinha Imaginando o que teria acontecido Se eu caísse no buraco da vizinha O padeiro e o carteiro e o falseiro também No buraco da vizinha já queiro mais sem Na casa de polícia não é conversa minha Está toda a gente a cair no buraco da vizinha O padeiro e o carteiro e o falseiro também No buraco da vizinha já queiro mais sem Na casa de polícia não é conversa minha Está toda a gente a cair no buraco da vizinha Na minha terra, na rua onde eu moro A coisa está preta, quero em armar o barraco E os vizinhos todos muito nervosos Na discussão por causa de um buraco Um tal buraco aberto pela vizinha É um problema que os anda incomodar De vez em quando é tão grande a correria Quem vê o buraco corre logo para o tapar Compadeiro e o carteiro eu posso ter também No buraco da vizinha já quero mais cem É caso de polícia, não é conversa minha Tá toda a gente aqui no buraco da vizinha Compadeiro e o carteiro eu posso ter também No buraco da vizinha já quero mais cem É caso de polícia, não é conversa minha Tá toda a gente aqui no buraco da vizinha Compadeiro e o corteiro, eu posso ter também No buraco da vizinha já quero mais cem É caso do polícia, não é conversa minha Tá toda a gente aqui no buraco da vizinha Compadeiro e o corteiro, eu posso ter também No buraco da vizinha já quero mais cem É caso do polícia, não é conversa minha Tá toda a gente aqui no buraco da vizinha Naga Luz Mas o galo mais famoso É o galo de Barcelos Este galo é diferente No campo ou na panela Que mesmo depois de morto Dá a sua cantadela Canta assim o galo do meu tio Zé Canta assim o galo do meu tio Zé Se não fosse o galo lá ninguém se punha a pé Có-có-có-có Có-có-có-có-có-có-có-có-có Canta assim o galo do meu tio Zé Canta assim o galo do meu tio Zé Se não fosse o galo lá ninguém se punha a pé Nestes dias de manhã, lá vem a minha vizinha Muito aflita e nervosa, com falta de ar, coitadinha Desapareceu-me o galo, desde ontem a tardinha Que eu agora já não tenho, vem com a minha galinha Cocorococo, cocorococê, canta-se no galo do meu pio Zé Canta-se no galo do meu pio Zé Se não fosse o galo, lá ninguém se punha a pé Cocorocococo, cocorococê, canta-se no galo do meu pio Zé Se não fosse o galo, lá ninguém se punha a pé Venha lá com uma vizinha, você até está amarela E se amanhã estiver sozinha, dê-me um sinal pela janela Se o seu galo for bom, não o mão de papanela Pago para a minha franguinha, para aditar a galadela Cocorococó, Cocorococê, canta-se no galo do meu tio Zé Se não fosse o galo, ninguém se punha a pé Cocorococó, Cocorococê, canta-se no galo do meu tio Zé Se não fosse o galo, ninguém se punha a pé Cocorococó, Cocorococê, canta-se no galo do meu tio Zé Se não fosse o galo, ninguém se punha a pé Cocorococó, Cocorococê, canta-se no galo do meu tio Zé Canta-se no galo do meu tio Zé Se não fosse o galo, ninguém se punha a pé Cocorococó, Cocorococó, Cocorococê, canta-se no galo do meu tio Zé Se não fosse o galo, ninguém se punha a pé Ora bota abaixo Ora bota abaixo Espacia a pipa Ora bota abaixo De pé na alta até ao fundo Ora bota abaixo Cheio Ora bota abaixo Vê tão maduro O nosso é o melhor do mundo Ora bota abaixo Ora bota abaixo Espacia a pipa Ora bota abaixo De garrafa ou garrafão Ora bota abaixo Cheio Ora bota abaixo Verdão maduro O nosso é o campeão Há muitas marcas de vinho em Portugal Mas há um vinho que mata a fome e a sede Tinto ou branco não importa é igual Seja maduro ou mesmo do vinho verde Há que fazer sempre bastante cuidado Às vezes compras e nem o rótulo vês Se queres um vinho saboroso e requintado Se queres um vinho saboroso e requintado Faz lá cuidado e compra vinho português Ora bota abaixo Bota aí Ora bota abaixo Espacia a pipa Ora bota abaixo Seio Ora bota abaixo Mas ter cuidado porque há regras a cumprir Ter juizinho e beber com moderação Comer sempre antes Depois o vinho a seguir Sabe tão bem um copinho à refeição Fica um apelo aqui aos senhores ministros Aos que inventaram Aos que inventaram mandar soprar o balão Só porque às vezes bebe-se mais um copinho Não quer dizer que já se esteja borrachão Ora bota abaixo Bota aí Ora bota abaixo Espacia a pipa Ora bota abaixo De pé na alta até ao fundo Ora bota abaixo Cheio Ora bota abaixo Bota Verdão maduro O nosso é o melhor do mundo Ora bota abaixo Bota aí Ora bota abaixo Espacia a pipa Ora bota abaixo De garrafa ou garrafão Ora bota abaixo Cheio Ora bota abaixo Ora bota abaixo Bota Verdão maduro O nosso é o campeão Ora bota abaixo Matamos um porco Em sociedade Partimos a meio Fiquei com metade Perguntei ao sócio Eu dou-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Matamos um porco Em sociedade Vem comer-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Para mim tanto vão Para mim tanto vão Eu dou-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Não me vou zangar, eu dou da minha cabeça e ele durava provar Eu dou da minha cabeça e ele durava provar Quando eu era pequenino brincava com meu irmão Ou fazíamos um pino ou se jogava o peão Meu vizinho era mais velho, já nos dava umas dicas Há que deixar o peão e brincai com as caricas No café da minha aldeia que tinha o tio Kim Eu pedi à filha dele guarda as caricas para mim Umas pretas, outras brancas, só nunca havia amarelas Ai que gosto que me dava brincar com as caricas dela Em dois com esta idade eu brinco com as caricas E aquele que não brinca é uma dricas Tenho doze com esta idade eu brinco com as caricas E aquele que não brinca é uma dricas Agora tudo é diferente, tudo estuda para doutor Ninguém gosta de brincar, só quer em computador Belos tempos que eu passei a brincar com meu irmão Era melhor as caricas do que ver televisão Saudades que eu tenho da filha do tio Kim Das caricas ao homem já não as guarda para mim Por isso rapaziada se não quiseres ser uma dricas Deixei o computador e brincai com as caricas Em dois com esta idade eu brinco com as caricas E aquele que não brinca é uma dricas Em dois com esta idade eu brinco com as caricas E aquele que não brinca é uma dricas Em dois com esta idade eu brinco com as caricas E aquele que não brinca é uma dricas Em dois com esta idade eu brinco com as caricas E aquele que não brinca é uma dricas Em dois com esta idade eu brinco com as caricas E aquele que não brinca é uma dricas Em dois com esta idade eu brinco com as caricas E aquele que não brinca é uma dricas E aquele que não brinca é uma dricas Com a dor miata eu brinco Eu vou te levar Pai, aquele que te ajudava Todos os dias nos deveres da escola Pai, aquele que te deixava Quando pedias para jogar a bola Pai, aquele que quando estás triste Faz de tudo para te ver sorrir É aquele que quando saíste Sem que chegares não conseguiu dormir Se ainda tens pai Novo ou velhinho Dá-lhe muito amor Dá-lhe muito carinho Dá-lhe tudo aquilo Que ele a ti te deu Ao meu não posso dar Porque ele já morreu Novo ou velhinho Pai é o nosso melhor Amigo Em todas as horas boas ou más Pai, protege-nos sempre do perigo Para nos valer de tudo Ele é capaz Por isso, amigo, se ainda tens pai Dá-lhe carinho, dá-lhe muito amor Porque um dia se tu o perderes Porque um dia se tu o perderes Nem assim tu vais lhe dar valor Se ainda tens pai Novo ou velhinho Novo ou velhinho Dá-lhe muito amor Dá-lhe muito amor E muito carinho Dá-lhe tudo aquilo Dá-lhe tudo aquilo Que ele a ti te deu Que ele a ti te deu Ao meu não posso dar Porque ele já morreu Se ainda tens pai Novo ou velhinho Novo ou velhinho Dá-lhe muito amor Dá-lhe muito amor E muito carinho Dá-lhe tudo aquilo Que ele a ti te deu Que ele a ti te deu Ao meu não posso dar Porque ele já morreu Olá menina nativa Olá menina nativa Rainha das cantadeiras Já que hoje estás aqui Diz lá tuas brincadeiras Sem dizer muitas asneiras Para não seres mal criada Quer tu queiras Quer não queiras Vamos cantar a desgarrada Olá belo camarada Olá belo camarada Amigo Jorge Loureiro Queres cantar a desgarrada Vamos a isso companheiro Dizem que foste ao espingardeiro Meu Deus do céu que maçada Com essa idade parceiro Já com a arma avariada É mentira É mentira não fui nada É mentira não fui nada Tu bem me queres pôr à prova Tenho a arma afinada Ainda está como nova Minha arma está na moda Tenho o cano compridinho E quando a caça é nova E quando a caça é nova Dispara logo um tirinho Olha que engraçadinho Olha que engraçadinho Tu não sejas aldrabão Como é que dá-se um tirinho Com a arma apontada ao chão Estás a fazer confusão Com respeito a disparar Pensas que tens um canhão E tens pistola de brincar Se é pistola de brincar Se é pistola de brincar Vais cair na esparrela Vamos o dia marcar E tu vais brincar com ela Menina tu tens cautela Desde já vou-te avisar Se muito brincas com ela Ela começa a disparar Vão-me fartar de esperar Vão-me fartar de esperar Estou cheia dos teus sermões Como é que vais disparar Se já não tem munições Em certas ocasiões Queres acertar no melrinho Nem a espingarda lá pões E o mel rumões a caminho Aí mais devagarinho Aí mais devagarinho Menina natividade Tenho acertado em melrinhos E alguns da tua idade Pois só te conto metade O resto guardo para mim Os que já têm muita idade Ficam lá mais para o fim Pois eu acho que o teu fim Pois eu acho que o teu fim Com respeito a disparar Conta a verdade para mim Já deve estar a chegar Para a arma levantar E ficar na posição Coitado tens de esperar Por a altura do verão Para não haver confusão Para não haver confusão Aponta no teu caderno A minha fica em posição Seja verão ou inverno Pois tenho cá no moderno Com um buraquinho ao meio Seja verão ou inverno Eu acerto sempre em cheio Cá para mim isso é paleio Cá para mim isso é paleio Quem mente eu não admiro Pois se acertar os bem no meio Vou te deixar dar o tiro Por isso é que eu admiro O teu jeito de cantar Nem eu te quero dar um tiro Nem eu deixava disparar Nem eu te quero dar um tiro Nem eu deixava disparar Nem eu te quero dar um tiro Nem eu deixava disparar Pai, vou-te contar um pouco daquilo que se tem passado Desde o dia em que partiste Eu sei que estás no céu e consegues ouvir-me Por isso, se puderes, canta comigo Está bem, Pai? Querido Pai, outra vez vou-te cantar Uma canção para ti com tanto carinho Vou-te contar aquilo que se passou Desde que um dia me deixaste, meu paizinho Todos casamos, só o mais novo é solteiro Quando tu foste, ele ainda era tão pequenino Eu sei, meu filho, que tudo isso é verdade Pois estou no céu, mas daqui consigo ver Logo à noite, se tu fores a nossa casa Fala com a mãe, eu sei que ela está a sofrer Diz-lhe que o nosso Carlinhos e o Nelinho Estão tão felizes e nunca vão esquecer Tenho saudades, meu pai, eu tenho saudades Daqueles dias que eu vinha de trabalhar Tu, coitadinho, mesmo estando doente Sem que eu chegasse, nunca te ias deitar Eu te pedia para tocares na concertina Dá-me impressão que ainda te vejo a tocar Pois, meu filhinho, que feliz que eu ficava Quando pedias para tocar na concertina Lembro também a música que mais gostavas Quando dizias, pai, toca a Mariazinha Guardarás para sempre esses momentos Porque eu também guardo na memória minha Logo, meu pai, se tu estiveres com Deus Dá-lhe um recado, diz que fui eu que pedi Para no céu guardar aí um lugar Que é para um dia poder ir para o pé de ti Dá-lhe um abraço, meu pai, até um dia E nos veremos quando eu for para aí Muito obrigado, meu filho, muito obrigado Por te lembrares do pai com tanto carinho E se algum dia te sentires triste e só Estarei contigo, nunca ficarás sozinho E se sentires algo de estranho na cara Não tenhas medo, sou eu a dar-te um beijinho E se sentires mailing, dá-te uma odelsa E se sentires adeus Então você viugininho Não te員 Teo Até para sempre derrière as áreas Eu sou do Minho e isso já se deu por ela Quem for do Minho bebe por uma tigela Eu sou do Minho e aqui gosto de morar Quem for do Minho acorda logo a cantar No Minho há água fresca sempre a correr pelas fontes Limpinha e transparente nasce no cimo dos montes Temos lindos santuários que todos vêm visitar Bem cedinho já se ouve os passarinhos a cantar Só no Minho há vinho verde que se bebe por uma tigela Ai que polícia tão bela Eu sou do Minho e isso já se deu por ela Quem for do Minho bebe por uma tigela Eu sou do Minho e aqui gosto de morar Quem for do Minho acorda logo a cantar Nossos campos verdejantes que dão o pão do Senhor Quando vem a primavera ficam cobertos de flor Se subires lá cima a serra de lá já se vê o mar E vê-se o galo de Barcelos mesmo de morto a cantar Só no Minho há vinho verde que se bebe por uma tigela Ai que polícia tão bela Eu sou do Minho e isso já se deu por ela Quem for do Minho bebe por uma tigela Eu sou do Minho e aqui gosto de morar Quem for do Minho acorda logo a cantar No Minho há água fresca sempre a correr pelas fontes Limpinha e transparente nasce no cimo dos montes Temos lindos santuários que todos vêm visitar Bem cedinho já se ouve os passarinhos a cantar Só no Minho há vinho verde que se bebe por uma tigela Ai que polícia tão bela Eu sou do Minho e isso já se deu por ela Quem for do Minho bebe por uma tigela Eu sou do Minho e aqui gosto de morar Quem for do Minho acorda logo a cantar Eu sou do Minho e isso já se deu por ela Quem for do Minho bebe por uma tigela Eu sou do Minho e aqui gosto de morar Quem for do Minho acorda logo a cantar Eu vou-vos explicar como é que antigamente os colceteiros No seu local de trabalho diziam uns para os outros Que estava a passar uma mulher Pois é, dizia-se assim Estica ao fio Isso Os colceteiros antigos eram muito divertidos Pelo seu jeito de falar A calça está no caminho Se passasse o morrachinho começavam a suviar Mas para não se notar que para ela estava a molhar Esqueceram o assobio Se passasse uma donzela para não se dar por ela Dizia-se estica ao fio Estica ao fio Estica ao fio Vai-te rabinho Vai-te rabinho atar, atar Com moda do estica ao fio Nem é preciso a subir E ela não vai reparar Com moda do estica ao fio Nem é preciso a subir E ela nem vai reparar Os colceteiros antigos eram muito divertidos Pelo seu jeito de falar A calça está no caminho Se passasse o morrachinho começavam a suviar Mas para não se notar que para ela estava a molhar Esqueceram o assobio Se passasse uma donzela para não se dar por ela Dizia-se estica ao fio Estica ao fio Estica ao fio A moça vem a passar Estica ao fio Estica ao fio E todos param para olhar Estica ao fio Estica ao fio Vai-te rabinho atar, atar Com moda do estica ao fio Nem é preciso a subir E ela não vai reparar Com moda do estica ao fio Nem é preciso a subir E ela nem vai reparar Estica ao fio Estica ao fio Estica ao fio A moça vem a passar Estica ao fio Estica ao fio E todos param para olhar Estica ao fio Estica ao fio Vai-te rabinho atar, atar Com moda do estica ao fio Nem é preciso a subir E ela não vai reparar Com moda do estica ao fio Nem é preciso a subir E ela nem vai reparar Estica ao fio 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 Sabes que aqui estão, vou abrir meu coração E vou fazer-te um pedido, acerca do meu irmão Já não consigo falar, e a andar é só de carrinho Faz aquele ando um bocado, nem que seja um bocadinho Quando estou à tua beira, no teu olhar vejo um brilho Quero-te agradecer, o que fizeste ao meu filho Quando ele era pequenino, tive que ser operado Depois eu fiz-te um pedido, depressa ficou curado Não há outra coisa, senhora, que eu te quero dizer Sei que tens bom coração, e não te vais defender Tanta criança no mundo, com uma fome está a morrer Se tu quiseres num segundo, na tua vez dás de comer Vão-me embora, ó senhora, ó senhora do Sameiro Beleza de Portugal, rainha do mundo inteiro Com esta frase eu termino, a minha prece final É a minha prece final E a minha prece final Dá-lhe saluda aos doentinhos E abençoai Portugal E abençoai Portugal E abençoai Portugal Tu és da Póvoa de Lanhoso Tu és da Póvoa de Lanhoso És de uma bonita terra E és de uma bonita terra Nesse lugar maravilhoso Nasceu uma mulher de guerra Mas sobre a tua terra Mas sobre a tua terra Diz-me lá qualquer coisinha Diz-me lá qualquer coisinha Quem canta bem nunca erra Falas da tua e eu da minha E eu para falar da minha E eu para falar da minha Não preciso que me conte Não preciso que me conte E aqui vai qualquer coisinha Sobre a Maria da Fonte Natural de Fonte Arcada Natural de Fonte Arcada Fez uma revolução Fez uma revolução Contra o governo Costa Cabral De pistola e foi-se na mão Com essa revolução Com essa revolução Não ficamos amarelos Não ficamos amarelos Agora está na minha mão De te falar de Barcelos Em Barcelos que eu vivo Em Barcelos que eu vivo E de lá são natural E de lá são natural Caso não saibas eu digo O maior conselho de Portugal Também nunca disse mal Também nunca disse mal Diz-me o grande tesouro Diz-me o grande tesouro É sabido em Portugal Que somos a terra do ouro Mas não é só pelo ouro Mas não é só pelo ouro Que a póvoa tem muita fama Que a póvoa tem muita fama Já vem do tempo dos mauros Que é a terra da filigrana Parcelos também tem fama Parcelos também tem fama De uma lenda muito antiga De uma lenda muito antiga E se não for já para a cama Eu conto-te rapariga É a história de um galo assado É a história de um galo assado Foi o meu pai que me contou Foi o meu pai que me contou Depois de morto e cozinhado Pela verdade cantou Eu não sei quem te contou Eu não sei quem te contou E se posso acreditar E se posso acreditar Mas eu nessa história não vou Por isso vou continuar Em março para animar Em março para animar E fazer o gosto ao pé E fazer o gosto ao pé Vem conosco festejar A festa de São José Mas Barcelos também é Mas Barcelos também é Cidade com muitas luzes Cidade com muitas luzes Vós tendes o São José E nós a festa das cruzes Por isso tu não abusas Por isso tu não abusas Que o pão pode sair fraco Que o pão pode sair fraco E para além da festa das cruzes É capital do artesanato Meteste agora no saco Meteste agora no saco Aqui da natividade Aqui da natividade E para lavar o teu casaco Temos o cavado e o ave Quem é que ainda não conhece Quem é que ainda não conhece Este lugar maravilhoso Este lugar maravilhoso Que tem a senhora do Pilar E o castelo de Lanhoso E aí dirá a povo de Lanhoso E aí dirá a povo de Lanhoso Levar dois galos amarelos Levar dois galos amarelos E eu da povo de Lanhoso Levo ouro para Barcelos Levar dois galos amarelos E eu da povo de Lanhoso Levo ouro para Barcelos Levar dois galos amarelos E eu da povo de Lanhoso Levo ouro para Barcelos